Olá, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem, turma? Estou eu mais uma vez aqui para falar sobre arte. E o assunto hoje é muito legal. Não sei se todos vocês passaram pelos anos 70, 69, com a 70, que foi uma época difícil também no país. E surgia ali um jornal chamado Pasquim, um jornal crítico. As pessoas liam escondidos. E nomes como Milon Fernandes, Ziraldo, Enfio, Chico Buarque. Esses caras faziam parte da briga contra a ditadura na época do Exército. Talvez hoje tenha que surgir novamente um outro Pasquim, porque estamos voltando ao que era naquela época. Mas queria deixar aqui uma homenagem a esse Jornal Fantástico, que parece que está completando 50 anos da sua existência. Se vocês quiserem mais detalhes no YouTube, procura lá. Pasquim, com M no final. Vocês vão ver uma história. E eu queria prestar essa homenagem a esse Jornal Fantástico. Tá bom? Meu nome é Luiz Fontes, sou artista plástico. E é esse momento, é o momento falando de arte. Valeu, todo. Um grande abraço. Fica com Deus. Vocês moram aqui. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.